Você acompanha agora o Notícias Pastorais desta semana, que traz a vida na Igreja na Amazônia, no Brasil e no mundo. Começamos o Notícias Pastorais de hoje com as notícias do Vaticano. Esta semana o Papa Francisco recebeu a Comissão para Educação Católica, e nós, brasileiros, também fazemos parte com a participação de alguns cardeais. Uma cidade que está derrotando a violência com uma arma de alto poder de fogo. A adoração eucarística perpétua. A cidade que o dá a Juarez, na fronteira do México com os Estados Unidos, já foi considerada uma das cidades mais perigosas do mundo. Ela é palco de uma guerra sangrenta entre dois cartéis do tráfico de drogas. No entanto, a cidade que o dá a Juarez começou uma virada impressionante, que hoje a reposiciona no ranking da violência. Padre Patrício de Alemã, que é parco da cidade mexicana, declarou Quando uma paróquia adora a Deus dia e noite, a cidade se transforma. Um bonito exemplo para combatermos a violência sem violência. E falando em violência, vivemos num mundo da tecnologia e da informação. Mas muitas vezes esta informação são deturpadas e inventadas. Por isso, na semana que passou, o Papa recebeu membros da Liga Antidiformação, que é uma organização que busca identificar a identidade dessas pessoas que faz este mal de caluniar os outros. O Santo Padre destacou sobre a importância da mulher. Ele falou que homens e mulheres são iguais, só que os homens não trazem harmonia. E quem traz harmonia é a mulher. Dom Alberto Taveira Correio, arcebispo de Belém, lançou seu livro Retiro Popular 2017, com o tema Um Coração para Amar. É um livro que nos ajuda a vivenciarmos o período da quaresma. Quem quiser mais informações para adquirir o livro, é só ligar para a TV Nazaré pelo número 4006-9211. Lembrando que o DDD é 91. Um dos desafios que enfrentamos nos dias de hoje é a dificuldade de unir a economia e solidariedade. Em um encontro com o movimento responsável pela economia de comunhão, o Papa Francisco criticou o capitalismo, que a cada ano produz um aumento da pobreza. O Ano Arquidiocese de Belém realiza sua jornada vocacional no mês de março. O evento tem o objetivo de despertar vocações entre os jovens para o serviço para a igreja. Este ano, a jornada vai contar com a presença de Padre Anderson Marçal, da comunidade Canção Nova, e terá como lema Faça-se em mim segundo a tua palavra, inspirado-se no Ano Mariano. A jornada vocacional deste ano acontecerá no dia 12 de março, das 8 da manhã às 5 da tarde, e acontecerá no Centro de Cultura e Formação Cristã da Arquidiocese de Belém, que fica localizada na BR-316, em Ananideua. A entrada é gratuita. Neste final de semana, aqui em Belém, está acontecendo o Congresso Arquidiocesano da Misericórdia. E um dos participantes é o Padre João Solfiski, ele que também é o secretário-geral do primeiro congresso das Américas, ou primeiro congresso continental da Misericórdia, que irá acontecer em junho deste ano, não é isso? Sim, nos dias 22 a 25 de junho, em Aparecida do Norte, a pedido dos dois cardeais, do cardeal Dom Orani, muito conhecido aqui, como também Dom Raimundo Damasceno, que na época era presidente da CNBB, e arcebispo de Aparecida do Norte. Esse congresso foi uma realização de um desejo de ser mais um evento do ano mariano. E por isso, o tema do congresso também vai ser o mariano. E o Padre, esse congresso vai acontecer em junho, ele é para quê? Ele é fechado para os membros que já participam do movimento da Divina Misericórdia ou não? É aberto para todos. Nós mandamos convite para todas as dioceses de todo o continente, Norte, Sul, América Central, Caribe, pedindo que chegassem, viessem delegações de todas as dioceses, principalmente as pessoas que trabalham tanto com a espiritualidade da Misericórdia, como também com as obras da Misericórdia, com o Caritas, e tantas obras que atendem necessidades nas nossas dioceses. Como também é aberto para todos os fiéis que queiram participar deste evento. Há um tema central para esse congresso? Sendo Ano Mariano, nós escolhemos também o tema Mariano para a Misericórdia. Nossa Senhora, como Mãe da Misericórdia, ela que reconheceu que Deus fez grande obra nela, manifestando a sua misericórdia, também nós queremos refletir estes temas. Quem prepara os temas do congresso é o Padre Joãozinho, o cantor conhecido por todos, ele assumiu esta parte de organização do congresso. Agora, Padre João, esse congresso aconteceu em junho e paralelamente acontecem os congressos, os encontros nas dioceses e nas arquidioceses, que é o caso aqui de Belém. Qual a importância para o povo, para as pessoas que participam do movimento da Misericórdia, desses congressos, como está acontecendo aqui em Belém? Eu diria que teria duas finalidades. Uma, para dar conhecimento do amor misericordioso de Deus, para que as pessoas possam pedir, rezar, voltar-se a Deus misericordioso. E outra, para despertar a prática das obras da Misericórdia. Por isso, nós não falamos só da devoção, que devoção seria limitar-se à oração. E todo mundo sabe pedir a Misericórdia, quando precisa. Mas, quando precisa praticar, que é mais difícil. E também não empolga tanto quando a gente pede que outro seja misericordioso. Por isso, nosso objetivo é despertar maior envolvimento com o trabalho, com as obras da Misericórdia. E, claro, obras espirituais e carnais. Por isso, aqui, nessas obras espirituais, tem espírito de oração por diversos setores da sociedade. Padre, o congresso aqui de Belém já está terminando, mas, eu aqui abro a câmera da TV Nazaré, para o senhor fazer o convite a quem queira participar do primeiro congresso das Américas, do primeiro congresso continental da Misericórdia. Sim, as inscrições podem ser feitas no site ac.com.2017.org. Lá tem informações, como também pode ser feita a inscrição para participar neste congresso. tanto a hospedagem, tudo lá já pode se encontrar a informação. Também nós enviamos um filme, um convite de Dom Oraní, que deve passar também aqui, como convite para participar deste grande evento. Eu agradeço a sua participação aqui no Notícias Pastorais. E fico convite aí, e há tempo de você se programar para, em junho, de 22 a 25, estar também participando desse primeiro congresso continental da Misericórdia. E uma banda de rock formada por freiras vira hit na América Latina. Não é porque uma mulher é freira que ela não pode gostar de rock ou pop, ou então pode tocar um instrumento. Foi isso que pensaram 11 monjas que no Peru criaram a banda Ciervas, que em português se diz Cervas. Elas já são famosas em toda a América Latina e já até se apresentaram para o Papa Francisco. Devido à Guerra Civil, que já acontece há seis anos, a população está com dificuldades para conseguir água potável, comida, assistência médica e abrigo. E são nestes momentos difíceis que um pequeno gesto de solidariedade pode fazer. Terminou neste final de semana a Romaria Anual, que a Pastoral da Saúde realiza o Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida. O encontro festejou os 31 anos de atividade da Pastoral, comemorada no dia 9 de fevereiro, e celebra o Dia Mundial dos Enfermos, festejados no dia 11 de fevereiro, com o objetivo de reunir os agentes da Pastoral de todo o Brasil para uma celebração conjunta dos 31 anos da Serviço da Sociedade, da Pastoral, e dos 300 anos do encontro da imagem da Padroeira do Brasil nas águas do Rio Paraíba. Indulização policial na região metropolitana de Vitória, no Espírito Santo, motivado pela manifestação de familiares que reivindicam reajuste salarial, está gerando um problema muito sério para toda a população. Obrigado a todos a experiência da violência. Segundo o Sindicato dos Policiais Civis, o número de vítimas subiu para 90. A ausência da ordem através da Polícia Militar tem gerado um clima de insegurança, sobretudo na capital, com quase 2 milhões de habitantes. E a Igreja quer colaborar para a construção da paz através do diálogo e do entendimento entre as partes. Dom Luiz Macília Villela, arcebispo metropolitano de Vitória, falou do contexto vivido no Estado com a onda de violência instaurada e acredita na força do Evangelho para superar a crise de valores e a criminalidade. Agora vamos falar sobre cidadania. Que tal tirar um tempinho do seu dia para dar atenção a alguém que já passou por grandes experiências na vida, que pode de muito te ensinar alguma coisa, mas precisa de algum cuidado. É isso que voluntários de um projeto da Universidade Estadual do Pará têm feito. Dá atenção para os necessitados ou simplesmente obedecer a um preceito cristão, amar ao próximo. Assim podemos descrever o projeto de extensão da Universidade do Estado do Pará. Um grupo de seis estudantes de terapia ocupacional, coordenado pela professora Rita de Cássia, vem realizando desde o último ano uma ação de amparo aos idosos do Abrigo João de Deus. A gente observou a questão da necessidade de capacidade funcional, aos idosos com muito déficit funcional, cognitivo, quadros de demência, então muitas dificuldades de comunicação, de interação social. E a partir dessa necessidade nós elaboramos um projeto de extensão que foi desenvolvido aqui durante um ano no Abrigo João de Deus. O objetivo é reabilitar a capacidade cognitiva, motora e funcional dos idosos, exercitando ainda a interação social por meio de eventos culturais, atividades lúdicas e de memorização, o que tem surtido efeito. A maioria dos nossos idosos agora tem uma autoestima mais elevada, tem uma melhor qualidade de vida, eles já interagem uns com os outros, se comunicam, procuram se ajudar. E a gente vê que o trabalho está realmente vingando. Além de trabalhar a interação entre os idosos, o projeto busca também cuidar da saúde física de cada um deles. Trabalhando ainda a condição de risco e vulnerabilidade em que se encontram e dando atenção também aos direitos da pessoa idosa. É um projeto muito desafiador justamente por ele ser muito transversal, porque ele abrange várias áreas do conhecimento, que vai desde a área da saúde, onde tem a maior concentração das habilidades que esses idosos por estarem em processos de envelhecimento estão vivenciando, a condição de risco e vulnerabilidade que eles já experienciaram na vida, que os trouxeram para cá, e as questões dos direitos, que principalmente por eles estarem em condições de rua, em condições de vulnerabilidade, os direitos fundamentais, essenciais que eles poderiam ter foram tolidos. eles perderam essas experiências de terem direito de serem cidadãos. Então, aqui no abrigo, eles têm essa experiência de serem dignos da sua cidadania, de estarem em intervenção de uma equipe multidisciplinar e multiprofissional, que eles são acompanhados por médicos, por terapeutas ocupacionais, pelo projeto em si. Apesar da boa ação, o abrigo que atende 26 idosos em condição de vulnerabilidade passa por algumas necessidades, especialmente quando o assunto são recursos humanos e financeiros. O abrigo tem muita necessidade. Uma delas é a reforma do prédio. O prédio está precisando de reforma tanto na parte hidráulica quanto elétrica. E o nosso maior problema é o recurso financeiro. Temos que pagar os funcionários e temos que dar conta das despesas, dos encargos sociais. e isso é bem complicado para uma entidade que vive de doação. E da mesma forma em que falamos no começo da matéria sobre o quanto é importante dar atenção a quem precisa, é bom lembrar que enquanto cidadãos somos todos responsáveis por nossos idosos. É um trabalho, na verdade, que é de utilidade pública. Então, cada pessoa deve se sentir responsável para que esses nossos irmãos tenham um pouco mais de dignidade. Mostrando a abertura da unidade entre os cristãos, um grupo de evangélicos foi ao Vaticano para se encontrar com o Papa Francisco. Ele incentivou todos a seguirem no caminho rumo à unidade sem se cansar. Recordou o Papa Bento XVI e declarou que para Martinho Lutero o poder misericordioso de Deus era a paixão profunda, a mola da vida e de todo o caminho. O Santo Padre acrescentou que a inquietação e a motivação dos reformadores tinham o objetivo de indicar o caminho rumo a Cristo e afirmou que este é também o nosso dever hoje. A delegação mecumênica alemã estava acompanhada do cardeal Reinhard Marx, presidente da Conferência Episcopal da Alemanha. Quem está aqui conosco é o Robson Costa. Ele que é da paróquia Rainha da Paz e tem um convite todo especial para a juventude. É um retiro que vocês estão promovendo. O nome desse retiro, Robson? É o retiro C de Santos que vai acontecer no dia 17, 18 e 19 e a proposta justamente é reunir um grupo de pessoas de jovens para a gente se aproximar de Deus e experimentar essa graça do amor de Deus. Esse retiro então vai acontecer no próximo final de semana. Exato. Mas ainda dá tempo de quem quer participar se inscrever. Com certeza. As inscrições são bem fáceis. É só você procurar nossa página lá na internet ministério indo por Jesus ou então informações pelos contatos 8181-7242. Você falou da sua página na internet mas é no Facebook ou vocês têm um site? Não, é no Facebook mesmo. Então no Facebook pode entrar lá e colocar ministérios unidos por Jesus que com certeza vai ter todas as informações sobre o retiro. Exatamente. E esse retiro é aberto a qualquer pessoa a partir de que idade e de repente apenas para os paroquianos ou não? É aberto a todos os paroquianos. Ele é aberto a toda a comunidade aqui de Belém do Pará e acima de 15 anos nós estaremos recebendo qualquer pessoa lá seja de 50 todo ano tem um público bem misturado todos ali com sede de querer louvar adorar o Senhor participar das celebrações vamos ter workshop esse ano temático sobre arte missões nas famílias missões sociais então é muito importante para o nosso crescimento espiritual esse ano o retiro todo vai ser voltado para o ano mariano então um retiro sobre Nossa Senhora várias pregações que nós vamos estar proporcionando a você voltados para Nossa Senhora o seu serviço e entrega o seu sim. E você comentou aí que tem pessoas de 50 anos participando então não é um retiro para a juventude mas sim a partir dos 15 anos aquela pessoa queira participar exatamente ali também buscar algo mais buscar realmente esse querer servir a Deus e a exemplo de Maria como você falou exatamente o tema desse ano é fazer tudo o que ele vos disser claro que a gente reúne um público maior de jovens mas temos também pessoas acima de 50 anos participando leva seu marido seus filhos e fica aquela festa toda durante esses três dias de experiência com o amor de Deus até uma experiência você falou interessante é uma experiência que a gente o SCC faz um encontro para os casais para os pais a juventude muitas vezes faz um encontro mas pelo que você falou tem pessoas que vão com a família toda então é uma experiência até diferente até para quem queira experimentar fazer um encontro com a família e esse ano a proposta é justamente levar cada participante a ter um encontro com Jesus pelas mãos de Maria então sinta-se convidado você que está em casa a participar conosco desse retiro e de ser realmente conduzido pelas mãos de Maria a receber Jesus no seu coração então faça novamente o convite aonde as pessoas podem pegar mais informações através do Facebook Facebook nossa página Ministério Indo Por Jesus ou também pelo telefone 81817242 só lembrando que a partir do ano passado tem um 9 na frente dos celulares então é 981817242 e o nosso DDD é 91 aí um convite para passar um final de semana diferente até com preparação para o feriadão que irá acontecer no carnaval também você se preparar espiritualmente a viver esse momento também olha eu não tenho dúvida que você vai sair de lá uma nova pessoa será três dias realmente de muita alegria de muita animação e você será muito bem-vindo obrigado Robson por sua participação aqui conosco fica o convite no domingo passado aconteceu um dos eventos mais assistidos no mundo todo foi a final do campeonato de futebol americano conhecido como Super Bowl e na final em Houston no Texas entre os times New England Patriots e Atlanta Falcon uma surpresa nos telões o Páfaro Francisco apareceu para dar sua mensagem a quem estava no estádio e para quem acompanhava pela TV Nesta semana Dom Alberto Taveira Correia arcebispo de Belém e presidente da Fundação Nazaré de Comunicação abençoou e entregou três novos carros de reportagem e uma mini picape para a equipe de TED além da chegada de novos equipamentos para a transmissão da TV As equipes de reportagem técnica da Fundação Nazaré de Comunicação terão novos carros para se deslocarem A troca dos veículos foi concretizada através de financiamento Nós tivemos essa alegria de conseguir esse financiamento do FNO para que pudéssemos adquirir uma nova frota Nós sabemos que precisamos sempre atualizar sempre renovar as coisas pelo uso das coisas precisando que tenhamos novos equipamentos novos veículos então nós estamos com esse financiamento renovando todo o nosso equipamento da TV Nazaré Nós estamos agora renovando a nossa frota de carros para melhor atender para melhor fazer o nosso trabalho a nossa missão que é ir atrás da notícia da igreja as transmissões das missas tudo isso necessita de locomoção precisa de equipamentos então nós estamos fazendo tudo isso para ainda mais levar a notícia a aqueles que nos acompanham pelos nossos meios de comunicação A nova frota da Fundação Nazaré de Comunicação foi entregue ontem pelas mãos do arcebispo Dom Alberto Taveira que abençoou os veículos e que estes veículos sirvam para o trabalho sirvam para a evangelização nós evangelizamos não é só quando fazemos pregação nós evangelizamos quando nos queremos bem quando acolhemos as pessoas quando primamos pela qualidade da nossa comunicação Senhor nosso Deus vós sois a fonte de todo o bem e de toda a graça nós nos suplicamos que abençoeis estes veículos para o serviço da Fundação Nazaré de Comunicação A aquisição faz parte de um trabalho maior a modernização dos equipamentos da Fundação Nazaré de Comunicação com o financiamento a Fundação conseguiu adquirir também novas câmeras e trocar seu equipamento de estúdio e transmissão agora a TV Nazaré está pronta para transmitir tudo em Full HD nós estamos com novas câmeras novos equipamentos para uma melhor imagem para um melhor trabalho da nossa TV Nazaré hoje nós temos graças a Deus um equipamento de ponta aqui em Belém somos uma TV muito bem estruturada e buscamos fazer cada vez melhor por isso nós continuamos precisando da ajuda daqueles que são da família Nazaré e convidamos mais pessoas para virem fazer parte porque é com a sua ajuda é com aquilo que a doação que fazem que nós conseguimos então continuar caminhando e assim realizando esta missão de evangelizar pelos nossos meios de comunicação para o trabalho de evangelização na Amazônia e comunicação de qualidade continuar a Fundação conta com a colaboração dos telespectadores que formam a família Nazaré aqui aproveito para pedir para você membro da família Nazaré também aqueles que são nossos apoiadores vamos juntos vamos juntos caminhar a serviço da vida a serviço do evangelho estamos fazendo a nossa parte administrando proporcionando melhor para a evangelização e contamos de um modo especial com a família Nazaré então dependemos de você que é nosso colaborador quem não é ligue para nós se torne um membro da família Nazaré venha caminhar aqui são os frutos materiais existem muitos mais frutos espirituais frutos da nossa evangelização então muito obrigado a todos que nos ajudam você acompanha agora a agenda dos bispos da arquidiocese de Belém para esta semana Neste domingo dia 12 Dom Alberto celebra a missa na paróquia de Santa Terezinha no bairro do Tenoné a celebração começa às 7 horas da manhã no mesmo dia ao meio dia preside a missa de encerramento do congresso do movimento da Divina Misericórdia na paróquia de Santa Paula Fracinete também no domingo às 6 e meia da tarde o arcebispo participa da missa e posse do padre Vanderson Jorge na paróquia Nossa Senhora Rainha da Paz já na segunda-feira dia 13 Dom Alberto participa de algumas gravações pela manhã e às 2 horas da tarde estará no movimento sacerdotal mariano na Basílica do dia 15 ao dia 17 de fevereiro o arcebispo estará no primeiro retiro do presbitério neste domingo às 11 da manhã Dom Irineu celebra a missa de encerramento do retiro dos catequistas na região São Vicente de Paulo a celebração será no sítio dos Barnabitas às 4 horas da tarde no mesmo dia o bispo auxiliar preside missa no caminho neocatecumenato rito do primeiro escrutínio no retiro dos jesuítas de segunda a quarta Dom Irineu participa do primeiro retiro do clero e na quarta e quinta-feira participa também das reuniões dos bispos referenciais da juventude em Brasília o notícias pastorais vai ficando por aqui lembre que você pode ajudar a produzir notícias pastorais enviando sugestões de reportagem divulgando os eventos da comunidade pastoral ou paróquia através de nosso WhatsApp o número é 988023444 a todos obrigado pela companhia e um ótimo final de semana a gente se encontra na próxima edição até lá